Música, Tainha, muita gente, bastante mulheres, pessoal tomando cervejinha, refrigerante, as famílias, os brinquedos. A festa da Tainha, nesse sábado, dia 30 de junho, 10 para as 2, tá bombando. O espaço tá lotado, cerca de 20 mil pessoas se espalham nas 38 barracas do local, que vende Tainha frita, Tainha assada, Tainha na grelha, Tainha recheada. Tainha. O Diarinho vai sentar aqui agora ao lado do pessoal que tá na festa aqui. A gente encontrou aqui, ó. Como é seu nome? Fala um pouquinho mais alto. Como é seu nome? Bernadette. Bernadette mora aqui em Itajaí? Não, eu sou de Brusque. Já tinha vindo na festa? Olha, é a primeira vez que eu venho nessa festa. O que que tá achando? Maravilhosa, maravilhosa. O que que você mais gostou? Itajaí tá de parabéns. O que eu mais gostei, olha, o pescado tá delicioso, o povo é muito acolhedor, amei. O que que você comeu? A Tainha que tava preparada de que forma? Eu comia a Tainha assada, comia a Tainha frita e o pirãozinho, né? O pirãozinho. O que que você mais gostou?